No programa de hoje vamos falar sobre o Ragnar, uma águia chilena que é uma ave com porte muito imponente, que eu só tive segurança de ter depois de quatro anos de estudo com gaviões e corujas, e além dos falcões, é uma ave que você precisa tomar muito cuidado, é uma ave que possui uma força tremenda nas patas, o pessoal tem muito medo do bico, o bico grande e tal, mas a força do animal está na pata, ele tem um sistema de trava de músculo tendão que ele consegue ficar segurando por muito tempo, então eu não consigo abrir, com a minha mão eu não consigo abrir um dedo desse bicho, é um bicho muito forte, e eu vou mostrar para vocês como que é treinar um bicho desse, desde o início, vou mostrar lá na minha garagem da residência, o voo dele no fiador, aí então, ele tendo uma resposta boa, a gente vai fazer os externos, que aí vai ser emoção, porque é um bicho que ele não tem noção do tamanho que tem pelo tipo de criação, que é uma criação que a gente chama de imprinte humano, então, ele não faz ideia do tamanho que é um cachorro em relação a ele, porque qual que é o foco dele ali, qual que é a base de tal, de proporção, sou eu, né, porque eu cuido dele desde pequenininho, é um bicho que tem que tomar muito cuidado quando for voar, porque ele não tem muito medo de outros animais, então, vai ser bem bacana, com vocês aí, o Ragnar, uma águia chilena. E aí E aí Ragnar, vem! Essa aqui é uma ave que passa de um metro e meio de envergadura, chega até dois metros e ela é muito poderosa. Esse aqui é um macho que a gente iniciou o treinamento e ele está atrelado nesse sistema de alcândaras. Alcândara nada mais é do que esse puleiro um pouco mais alto e ele está atrelado aqui através desse mosquetão. Unindo duas alcândaras eu tenho uma linha, um fiador que mostra todo o caminho que o deve percorrer, que é uma linha reta, coloco ele novamente ali e faço esse treino. Lembrando, a ave quando ela chega do criador ela não chega mansa, ela não chega treinada, então todo esse trabalho a gente tem que fazer. Vamos ver como vai ser esse treino aqui. Ragnar, vem! A gente chama de treino indoor, porque é um treino dentro de casa. Esse aqui é o começo, ele tem que entender que toda vez que eu chamo ele, ele vai ganhar uma recompensa que é um pedaço de carne, uma carne de codorna. Lembrando que não tem ração, então você precisa da carne de codorna, de pintinho, de coelho, de rato, camundongo. É o mais próximo que a gente tem do que seria o alimento próprio dele na natureza. Então, Ragnar, vem! É um animal extremamente de respeito. Aí você tem que tomar muito cuidado, tem uma garra poderosa aqui. É um animal de quase um quilo e meio, esse macho, a fêmea é um pouco mais pesada. Lembrando, a Cleo voa com 700 gramas de peso e ele tem o dobro. Se de repente você vai treinar e acontece de chover ou então você não tem tempo de se deslocar até o campo, você faz um treino assim em linha reta. Ragnar, vem! Você tem que entender que sempre quando eu chamo ele, eu me ponho nessa posição, tá? Vai como se fosse um tronco de árvore e o meu braço galho. Porque o que acontece? Se eu colocar a luva na minha frente, ele pode achar que eu estou disputando a comida com ele e aí de repente, né, vim e dá uma patada na minha cara, né? O Ragnar, ele tá com cerca de um ano e meio, né? Eu comecei a pegar firme no treino dele de voo agora, né? Tô reduzindo devagarzinho o peso dele. Você tem que tomar muito cuidado com essa parte de redução de peso, porque ele pode ficar extremamente agressivo, é um peso que ele não tá acostumado, né? Sempre alimentei ele com sobrepeso, com peso de puleira, um peso que ele ficava mais confortável. Agora eu tô reduzindo esse peso pra ter uma resposta de voo, tá? Eu fiz isso porque eu resolvi focar mais na construção do caráter dele. Como eu falei, é uma ave extremamente possante. Ele é um jovem, né? A partir dos cinco anos, ele vai mudar completamente. Vocês vão ver que ele vai ficar branco e cinza que nem essa imagem aí da tela de um adulto, tá bom? Ragnar! Vem! Ele vem, né? Com a força do caramba! A respeito do peso dele, é feito um controle. Igual eu faço com todos os meus animais que eu tô voando, né? Então, hoje eu vou dar cerca de 100 gramas de alimento. Tô acompanhando o quanto que ele consome. Ele tá alternando aí, dependendo se o dia tá muito quente, muito frio, ele se alimenta um pouco mais. Então, tô iniciando essa parte aí do metabolismo dele, vendo como tá se portando bem devagarzinho. Eu retiro uma grama de alimento por dia. Eu vou retirando do alimento o peso e vou vendo a resposta dele. Até agora tá indo muito bem. Vamos ver. Ragnar! 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 Vamos botar aqui? Vem! Vem! Vamos! Vamos! Vem!